A gente E a cabeça Vamos ver Vou puxar a vibe assim, ó Oh, oh Oh, oh Eu vou chamar dois MCs pra cair no hang bang O que vocês querem ver, sangue Eu vou chamar dois MCs pra cair no hang bang O que vocês querem ver, sangue Eu vou matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Eu vou matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Se você quiser jogar, sangue O que vai escolher, sangue É política, barulho, cê sabe eu tô na pista E olha só pra você ver que eu sou mais uma entrevista Olha só pra você ver como é que é Bota em mim pra deputado, como é? Cê tá entendendo, né meu mano, que essa é a real Ou tá em mim, tem suco de uva na real Cê tá entendendo, né meu mano, que essa é meletriz Mas meu mundo, meu mano, nunca vai ser só de crise Cê tá entendendo, né, que eu venho pra chapar E olha só pra você ver que eu vou interpretar Até porque cê sabe, não reside Até porque não é só de crise, meu mundo também de Alice Cê tá entendendo, que a gente veio pra pesar Nem tudo é uma vombra, cê tem que interpretar Cê tá entendendo, né, que a gente veio pra zoar Cê vai de bike, eu venho pra contar Pistol 3, 2, 1, rima! Ae, mais uma vez Pistol 3, 2, 1, rima! Eu vou de bike ou vou a pé O importante é eu ir caminhando com a minha própria fé Mas pra mim você é um celunático Perdeu na primeira, voltou na repescagem Nas três, vai pedir música pro Fantástico Se eu não ataca, porque meu rap ataca E te mata, não vim pra brincar É pra atacar, batalhar no terminal E o seu sangue vai jorrar Almeida, vê se aceita Que hoje no crime você não veste a peita Eu também não, visto a peita da improvisação E mando rima de domingo a domingo Porque eu esqueci o cachimbo Em meias verdade, hoje eu não minto Não minto porque eu sigo no caminho certo Meu parceiro não é mentira Porque em meio a aliados Eu também sei diferenciar quem são os traíra Barulho pra batalha! Começando porque terminou Quem acha que cabeça foi superior Barulho e vão pra cima! Diferentemente a Almeida Barulho e vão pra cima! É isso, cabeça primeiro round Ele mesmo que volta Então volta geral com a mão pra cima nessa porra Que eu vou puxar a baile! A passagem deu certo mesmo, velho Cadê a mão? Eu vou puxar a vibe daquele jeitão Ah tá! Oh, oi teu filho! E quem não levanta a mão pra cima? Vai tomar o muro mas a gente topa! Oh! 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 Isso daqui é terminal Nunca começa no horário Quem votou no Bolsonaro Vai pra casa no caralho! Isso daqui é terminal E fazer isso dá trabalho E se veio pra conversar Vai pra casa no caralho! Oh! 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 E o ser humano se matando na própria condição Não sabe agradecer, só tem ingratidão O sol tá rachando, pede pra chover A chuva cai, já quer se esconder Por isso eu falo, eu vivo de R.A.P E se o bagulho é matar, eu não vou morrer E também falo, aí irmão, dos crentes Distribuindo as folhinhas, não é na condição Na porta do terminal, ele falou com certeza Aí demorou, desejando pra todo mundo Se entregando a folhinha e falando pra encontrar a paz do Senhor Eu passei, passei batido Será porque eu tô fedendo ou tem cara de bandido? Aí eu perguntei, a paz do Senhor é exclusiva? Só se for pra vocês, eu vivo de rima Mas meu mundo é pra se explicar Às vezes é a paz de Deus e às vezes é a paz de cá Cê tá entendendo, né, meu mano, que eu chego pra alofrar Olha só pra você ver seu sentimento, eu vou cobrar Cada um tem uma sua religião Olha só pra você ver, não tenta buscar opinião Cê sabe pro meu parceiro, isso aqui é um conceito Não fala das outras igrejas, isso é um respeito Cê tá entendendo, né, que a gente veio pra somar Olha só pra você ver que a gente veio catolizar Olha só, esse é o termo Até porque você sabe, meu mano, que a gente segue um enredo Mano, olha só, não sou morreu Mas essa é a vida, todo mundo acredita em Deus Mano, essa é a pior Pra você ver todas as religiões, parceiro Deus é só um só O bagulho é o seguinte, quando é pra ser o apresentador nem precisa falar Olha quem que é terceiro, faz barulho aí Terceira casa no round Terceira casa no round Vem gerar o cabão pra cima nessa porra aí, cadê o cabiça? Tá recarregando, tá recarregando Vou carregar a bateria, meu irmão Então, apresenta essa porra aí, manda todo mundo E aí família, falta só mais uma batalha, demorou? Quem não levantar a mão, vai mamar o Bolsonaro É porque no seu verso anterior você entrou em contradição Eu não falei de religião Religião, religare, eu sigo em fim Palavra derivada da origem latim Não falei de religião, mas um pouco estudei Nos tempos que eu fumava maconha eu beijiquei Aí, da antiga, eu não sou asteca Lá no jovem de expressão, rato de biblioteca Mas mano, cê sabe que cê é o alucino E olha só pra você ter o meu convívio Vamos falar de rap, não de religião Para de falar latim, que eu falo latino Cê tá entendendo, né? Que a gente vem nessa visão Até porque eu sou cachorro nesse mantidão Cê tá entendendo, né? Que a gente vem no papo de guia Eu sou um caramelo pronto pra te apavorar Pronto pra te apavorar, mas não tem ideologia Cachorro que tanto late na quebrada do morpia Então pode te apavorar, para de falar Eu vivo de ação, vivo de blá 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 Mas não, cê sabe né? Que esse é o repente Calma meu mano, eu não tô lá atrás da corrente Cê tá entendendo, né? Meu mano, que essa é a cultura Eu sou cachorro chum, mas sou cachorro de rua Vai ser um bobo, cachorro de rua Tá solto em Paris, é lobo Lobo de Paris, solto lá em Wall Street Eu não tô latindo, tô rimando em cima do beat Que lobo de Paris, parceiro? Hoje não quero fama Cê não assistiu filme O lobo de Ceilândia? Cê tá entendendo Vão, 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 vão Tem melhor pra te apavorar Mas desse jeito mesmo o bagulho vai embrazar É desse jeito mesmo, aguenta sua feia A lua tá crescente, não é lobo lua cheia Que embrasar? Cê sabe que eu chego nesse repente Se é pra embrasar, vamos brincar aqui de batata quente Cê tá entendendo de qual é o movimento E nessa, acabou contigo nesse movimento Isso é... Tristar Muito barulho pro terceiro render E aí, sem não já, que achou que foi superior Julgando somente o terceiro round de maneira justa MC Almeida, barulho e mão pra cima MC Cabeça, barulho e mão pra cima É isso aí, Almeida tá lá Faz muito barulho pro alquimista do Ceado Muito barulho pra iniciar E agora?